O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Renato De Vito, conversou agora há pouco com a imprensa sobre a emenda aprovada na Câmara dos Deputados que reduz a maioridade penal. A repórter Priscila Machado acompanhou o encontro e tem as informações. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Na reunião, secretários e dirigentes do sistema penitenciário do Distrito Federal e de 23 estados assinaram um manifesto contra o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Nesse manifesto, eles pedem um estudo sobre os impactos que a redução da maioridade penal vai causar ao país. Para o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Renato De Vito, a medida que foi aprovada na Câmara não é a melhor saída para reduzir a violência. Para nós é muito claro, e isso é praticamente uma unanimidade entre os secretários de Justiça de todos os estados do Brasil, dos diferentes matizes partidários, de que nós não resolveremos o problema da segurança pública, nós não resolveremos a violência urbana, nós apostando no aumento da população prisional. Tratar pessoas de 16 a 18 anos requerem uma capacitação especial, uma operação, um procedimento especial. É mais um problema com que nós, gestores prisionais, temos que lidar. A redução da maioridade penal para 16 anos nos casos de crimes hediondos foi aprovada em primeiro turno na Câmara Federal. Para Eugênio Ricas, secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, a medida vai trazer problemas para o sistema prisional do Estado. Hoje, lá nós temos 1.040 menores internados. Já fizemos um estudo que caso essa medida realmente passe, e se ela tivesse, nós sabemos que não tem, mas se ela tivesse efeitos imediatos, hoje, 800 desses menores seriam imediatamente passados para o sistema prisional, ou seja, de uma hora para outra nós passaríamos de um déficit de 4 mil vagas para um déficit de quase 5 mil vagas. Um aumento de 25% num cenário que já não é nada contributivo para a segurança pública e para a ressocialização. Atualmente, o Brasil tem 23 mil adolescentes internados. 78% deles têm idade entre 16 e 18 anos. Para virar lei, o texto, que reduz a maioridade penal para 16 anos, ainda precisa ser apreciado mais uma vez na Câmara e depois ser votado em dois turnos no Senado Federal. Aline. Tá ok, Priscila Machado. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.